Olá, sou o Filipe Ferreira, sou nutricionista e vim então confacionar receitas saudáveis em que o alimento essencial destas receitas é o fumeiro de chaves. Para confacionarmos em brãs, obviamente que poderão ser confacionadas no contexto, entradas para um almoço ou jantar ou até incorporar num lanche. Irei confacionar umas bolinhas de sangueira com grande bico acompanhar um chutney de frutos vermelhos. Irei também confacionar umas tostas de presunto com pera caramelizada. Irei confacionar estes pratos, tornando-os mais apelativos, mas também mais nutritivos, ou seja, respeitando todas as regras da alimentação saudável. Vocês poderão estar a perguntar, mas porquê que o nutricionista está a confacionar produtos de fumeiro? Obviamente nós sabemos que estes produtos não encontram-se na roda dos alimentos, quer dizer que não devemos consumir diariamente, mas nós também não queremos que consumam diariamente estes produtos. Estes são produtos de excelência que devemos comer esporadicamente. E se nós comemos esporadicamente e na quantidade correta, não faz mal a ninguém. Porque para mim não há bons e maus alimentos. Todos eles são ótimos alimentos quando consumimos na quantidade correta e na frequência ideal. E é isso que eu vou comprovar, que podemos colocá-los na nossa alimentação de uma forma equilibrada, respeitando sempre as regras de uma alimentação saudável, equilibrada e completa. Espero que gostem e vamos então confacionar as nossas receitas para o nosso brunch. Vamos então iniciar a nossa primeira receita com uma tosta de presunto. Obviamente nós vamos pegar no presunto que é o rei do nosso sertame, não é? O presunto flaviense. Para além do nosso presunto vamos utilizar pera rocha, requeijão e vamos utilizar também o verdadeiro pão flaviense, que é um pão de mistura. Obviamente desmistificar também aqui o mito do pão, que é um mau alimento. E vamos ver que o pão realmente poderá entrar na nossa alimentação diária e deve entrar mesmo na nossa alimentação diária. E irá entrar então neste nosso prato. Então, tenho aqui a minha fatia de pão, em que eu vou tostá-la no forno. Um pão de mistura, quanto mais mistura melhor, mais rico em fibras e nutrientes que os cereais possuem. Vou então descascar aqui a minha, descascar não, partir a minha pera. Partir em quatro. Tirar assim o centro. Fatiar com fatias generosas, porque elas vão caramelizar com os próprios açúcares no forno. Então, cortar assim umas fatias. Não é preciso assim grandes pormenores. Eu acho que também, três pedaços chegam para confacionar uma tosta. Vou colocar uma coisa muito diferente ou fora da caixa do que são habituadas. Aqui temos água termal. Vou borrifar um bocadinho as nossas peras com água termal. Para quando forem ao forno, então, ficarem ligeiramente mais macias. Perfeito, chega. Então, vou colocar as nossas peras, antes de ir ao forno. Colocadas assim, num tabuleiro forrado com papel vegetal. Vai dar uma textura engraçada à nossa tosta. Obviamente vamos ter aqui o agridoce da pera, que vai fornecer então os açúcares. Vou colocar então aqui, temperar com um fio de azeite. Aqui as nossas peras. Vou colocar apenas um fio de mel, também aqui da região. Ou seja, estão a ver que nem uma colher de café irá levar, porque muito dele também será desperdiçado. Vamos temperar com tomilho. E finalizamos então o nosso tempero com uma mistura de pimentas. Simples, prático, rápido. Colocamos no forno. Obviamente o tempo depende da temperatura do nosso forno. Quando ela estiver a caramelizar, é sinal que a nossa fruta está assada. Aproveitar realmente a temperatura do nosso forno, vou colocar também a nossa fatia de presunto. Um presunto também aqui da nossa região. Removi as partes mais gordas, tornando então este prato ligeiramente mais saudável. E vou colocar também no nosso forno. Quando ele estiver assim, está perfeito para o retirar. O forno também não há duas sem três. Também no mesmo forno vou colocar então uma fatia de pão, que vai tostar ligeiramente. E também retiramos do nosso forno quando ele estiver então já estaladiço. Aguardamos um tempo. E assim que retiramos do forno, vamos então construir aqui a nossa tosta de pera com presunto. Vamos retirar então os nossos alimentos do forno. Retirar então aqui a nossa pera. Como estão a ver, está completamente caramelizada, que é o ideal, para potenciar então os sabores da nossa pera. O nosso presunto também está completamente estaladiço. A ideia está comprida. E vamos retirar então a nossa fatia de pão. Agora é muito simples e é muito fácil. Temos então a nossa fatia de pão torrada, tostada, não é? Vamos então barrar com o requeijão. Requeijão é uma boa fonte de cálcio. É um ótimo alimento relativamente ao grupo dos laticínios. Porque tem baixo teor de gordura saturada, não é? E obviamente também baixo teor de sal. Por isso uma boa opção de consumir umas laticínios é, por exemplo, o requeijão de cabra e de vaca. Este é um requeijão de mistura. Colocamos então aqui o nosso requeijão. Meio esfarelado. Vou tentar colocar com a faca. Por cima da nossa requeijão vou colocar então, vão ver, o presunto abriu ligeiramente. Vou colocar assim o nosso presunto. Colocar então aqui as nossas peras caramelizadas. E agora realmente vou colocar aqui um super alimento, um alimento de excelência transmontano também. Não é só transmontano, mas nós temos aqui de qualidade, que é a noz. Que é uma gordura poli-insaturada e mono-insaturada. Ricos em gorduras que nos vão ajudar a proteger as doenças cardiovasculares, por exemplo. E que vai compensar aqui e dar o equilíbrio à nossa tosta. Poderá ter aqui algum teor de gordura saturada que é providente da carne do porco. Que é o presunto, apesar de ser um presunto magro. Obviamente também tem aqui algum teor de gordura saturada. Mas com os antioxidantes presentes na fruta. Com as gorduras poli-insaturadas e mono-insaturadas presentes na noz. E obviamente também a gordura, que é uma gordura mono-insaturada que eu usei. E torna então este prato, um prato muito saudável e muito equilibrado do ponto de vista nutricional. Só mesmo para temperar aqui mais com um fio de azeite. Um fiozinho também do nosso mel rosmaninho aqui da região. E colocar o morredinho do tomilho. E obviamente salpicar com a nossa pimenta. Vamos colocar aqui o nosso empratamento. Dá aqui uma nozinha. E obviamente colocar assim a nossa pera. E damos um toque com um bocadinho de burtelã. Que é sempre muito mais agradável também e aromatiza. E diz muito bem neste nosso prato. Como estão a ver, um prato simples. Saudável, em que realmente podemos colocar aqui uma parte do nosso porco. Que é o presunto de eleição. Que continua a ser então um prato muito saudável. E que poderá entrar no nosso branche. Que é ótimo. É qualquer dia da semana. Mas obviamente temos mais tempo para cozinhar ao sábado e ao domingo. A nossa próxima receita vai ser também com um alimento chave da nossa gastronomia falaviense. Ou seja, do nosso fumeiro. Que é a sangueira. Mas antes de falarmos então do prato principal em que vamos incluir a sangueira. Vamos então fazer aqui o acompanhamento deste nosso prato. Vai ser o chutney de frutos vermelhos. O que é que leva então um chutney de frutos vermelhos? Obviamente de frutos vermelhos. Tenho aqui framboesa, mirtilo, amora e morango. Este chutney vai ser primeiro fazer uma marinada e depois é que o vamos cozinhar. E vai fazer uma marinada com o quê? Com açúcar mascavado, com uma pequena quantidade de açúcar mascavado. Com vinagre de maçã, com xalota, com pau de canela e com crevinho da Índia. E obviamente o chutney, para ser chutney, tem que levar também o nosso gengibre. Um grande antioxidante que é aqui uma especiaria fresca. Depois, para fazermos então as nossas bolinhas. São umas bolinhas também muito saladas, obviamente. Para equilibrar aqui a parte da sangueira, vamos utilizar aqui o grande bico. O grande bico vamos triturar grosseiramente, para vermos também alguns pedacinhos e dar a textura aqui às nossas bolinhas de grande bico. Vai levar também farinha de grande bico para ligar e vai levar também aqui um pão, tipo um pão mojú de mistura para fazer ligamento. Vai levar também salsa picada, maçã aos quadradinhos e depois demoldarmos as nossas bolinhas, que obviamente também levará a nossa sangueira. Iremos também triturar ligeiramente a nossa amêndoa. Polvilhamos então, passamos por ovo e depois passamos por amêndoa triturada. Vai ao forno. Se do forno, então, é acompanhado com o nosso chutney. Para fazermos então o nosso chutney, vamos então colocar aqui as nossas framboesas. Podíamos as cortar ao meio, mas não há grande problema, porque depois ao cozinhar elas também vão-se acabar por desfazer. Os nossos mirtilos também. Aqui as nossas amoras, como são um bocadinho maiores, vou parti-las também grosseiramente. Se não as quiserem triturar, também não há problema nenhum de partê-las. Depois com a ação do calor, elas acabam por se desfazer. Colocar também aqui os morangos. Obviamente, estes alimentos são alimentos muito ricos em antioxidantes e por isso é que nós também os devemos consumir com alguma frequência. Toda a fruta, obviamente, não é? Mas os frutos vermelhos têm algum teor de antioxidantes relativamente a outras peças de fruta. O que é importante é variar ao máximo a nossa alimentação e na fruta. Obviamente, será esse o nosso princípio. E sempre que possível, consumir também fruta da época. Vocês também poderão estar em casa a perguntar. Sim, mas os frutos vermelhos nesta época não são da época, correto? Mas para acompanhar o nosso prato, nós vamos utilizar estes frutos. O ideal era fazer o chutney. O chutney é uma coisa que posso fazer hoje e conservar durante dias no nosso frigorífico. Por isso... Ou podem também fazer o chutney com frutas congeladas. Ou seja, pessoas têm frutos vermelhos em casa, vão colhendo durante a primavera e o verão, podem-os congelar e depois confacionar este prato sem qualquer inconveniente. Colocar o nosso último morango, bem mais rápido. Grosseiro, não é preciso ter aqui umas medidas certinhas. Vou colocar então aqui o nosso açúcar mascavado. Estão a ver? Ele tem um alto teor de humidade. Vou colocar também na nossa marinada os dois paus de canela e os três crevinhos. Vou picar as nossas xalotas. Tenha atenção que quem não encontrar xalotas utiliza também cebola normal ou cebola vermelha. Tanto faz. Cebola roxa. Há vários tipos de cebola. Eu gosto mais das xalotas porque as xalotas são mais adocicadas. E o que vai tornar este prato muito mais interessante. Pica-las também como que estamos a picar assim para a confação do arroz, tipo quando refogarmos cebola. Também estão a verificar que não é preciso termos os tamanhos idênticos. Acabo também pela nossa xalota acabar por desfazer. Enquanto for cozinhada. Entretanto, ao colocar então todos os ingredientes nesta taça de vidro, vou tapá-la com papel aderente e deixar então marinar aproximadamente uma hora. Pode ser mais de uma hora? Pode. Não há qualquer inconveniente. Pode ser menos de uma hora. O efeito já não vai ser assim tão eficaz. Pelo menos, no mínimo, uma hora. Ter atenção, gengibre. Não vamos utilizar este pedaço. Vamos utilizar um pedacinho muito pequenino, quase como se fosse uma colher de sopa de gengibre picado. Vou tirar a pele, a casca. Ter atenção, se fosse gengibre biológico não havia qualquer problema. Pelo contrário, até seria o ideal utilizarmos a própria casca do gengibre. Como não sabemos a origem, realmente também é muitas vezes na casca que possui grande quantidade de pesticidas e de químicos que a indústria agroalimentar utiliza para produzir certos alimentos. Colocamos. Colocamos. Pode ser até com a nossa varinha. Vou utilizar, ajudar-se a fazer aqui alguns frutos vermelhos. Envolvê-los muito bem no açúcar e no nosso vinagre. E está então aqui a nossa marinada. Aproximadamente uma hora nós então iremos cozinhar aqui o nosso chutney. Passado então uma hora, uma hora e um quarto, vamos então fazer o nosso chutney das frutas vermelhas que preparámos então previamente. E elas ficarem então em marinada. Como tinha dito, mais de uma hora será o ideal, menos de uma hora não será o mais indicado. Uma panela vamos então ligar a boca do nosso fogão. Está ligada. Vou tirar então o nosso papel aderente. O que ajudou no processo de marinar os nossos frutos. Vamos colocar com cuidado na nossa panela. Vamos ver que o suco já deu uma coloração aqui ao nosso chutney. E eu vou deixar aqui um bocadinho de água. À medida que vão cozinhando, podemos ter a necessidade de acrescentar um bocadinho mais de água. Depende muitas vezes também da quantidade de água que os frutos contêm. Por isso, se houver necessidade, acrescentamos um bocadinho mais de água. Se não houver necessidade, não acrescentamos então água. Vamos deixar estar então a cozinhar durante aproximadamente uma hora. Depende também do tempo ou da temperatura do nosso fogão ou do gás, como estiver então assim ligado. O nosso chutney está ali a ser cozinhado. Enquanto estiver ali a ser cozinhado, iremos preparar então as nossas bolinhas de grande bico com a sangueira. Temos aqui aproximadamente 250 gramas de grande bico em que iremos triturar grosseiramente. Depois de triturar então o nosso grande bico, iremos também retirar a pele das nossas sangueiras. Também triturar ligeiramente. Podemos triturar com um processador de esmagador de batata e aqui poderá ser até com uma faca. Se tiverem um triturador em casa, um processador de alimentos também poderão processar. Mas obviamente uma velocidade mais moderada para não criar então aqui uma pasta homogénea. Temos aqui uma pasta mas é heterogénea com vários pedaços e vários tipos de textura. Vou então triturar o nosso grão. E agora vocês vão fechar, não é? Temos aqui já o nosso grande bico semi-triturado. Como podem ver, temos aqui algumas texturas. Não se está completamente pasta, que é o ideal. Vou retirar então a pele das nossas sangueiras. Ter atenção, quem gostar mais sangueiro coloca duas, mas poderão colocar apenas uma sangueira. Consoante então o gosto individual de cada pessoa. Temos aqui então a nossa sangueira. Que eu vou também triturar ligeiramente também. Retirar a pele. Vês aqui os pedacinhos de pão da nossa sangueira também. Um produto da excelência da nossa gastronomia, Flaviense. E vou então triturar ligeiramente então aqui a nossa sangueira e seguir então os seguintes passos. Temos aqui então a nossa sangueira triturada. Irei adicionar ao nosso grande bico. Irei então misturar. Muito bem. Continuamos então a mexer e verificamos então que já temos aqui uma massa mais homogénea no sentido que ligamos o grande bico com a nossa farinheira. Vamos agora de seguida deixar então isto para lado. Vamos pegar agora na nossa cebola e iremos então picar uma cebola roxa. Isto acontece como também no caso da xalota. Caso não tenham a xalota ou caso não tenham a cebola roxa, poderá ser uma cebola normal, branca. Neste caso também gosto mais da cebola roxa neste tipo de confação de pratos. Mas obviamente também conseguiríamos cozinhar com uma cebola normal. Aqui já tem que ser a cebola muito pequenina, porque a cebola não vai ser cozinhada e sem pedaços bem pequeninos e, se possível, homogéneos. Claro que eu não tenho aquela técnica de partir cebola rápida, como muitos dos chefes têm. Eu também, como não sou o chef, poderei ter então aqui este desconto de não picar a cebola de uma forma fantástica como eles fazem. Este prato também vai ser tipo um agridoce e por isso é que a selecionei na confação deste prato. Também acho a cebola roxa muito mais suculente, que vai dar também aqui uma textura agradável à nossa bolinha de grande bico com farinheira. Como podem ver, não é preciso uma cebola muito grande. Uma cebola mediana. Pronto, a cebola está picada. Vamos adicionar ao preparado anterior. Vou descascar a nossa massa verde. A nossa massa verde também vai dar aqui uma textura agradável e adocicada ao nosso bolinho de sangueira. Também uma combinação assim um bocado esquisita. Comer sangueira com grande bico e maçã. E depois acompanhar com um molho de frutos vermelhos. Um chutney. Importante é tentar arranjar uma maçã. Esta é uma maçã verde, mas uma maçã que não fique muito mole cozinhada. Nós queremos assim também que pedacinhos da maçã serão interessantes quando estivermos então a comer as nossas bolinhas. Talvez sempre pedacinhos pequeninos, nem muito grandes, também não trituradas. Também podia triturar a maçã, mas obviamente hoje ia ficar uma pasta. E também perdi aqui o interesse da textura que a maçã poderá oferecer a este prato. O filmar não dá para sentir o cheiro, mas sentimos aqui já o cheiro agradável na nossa cozinha. Aqui desta arma chave que o chutney está a proporcionar. Este cheiro dos frutos vermelhos com vinagre. É que vai dar aqui o sabor agradável, aqui a acompanhar as nossas bolinhas de sangueira. Pronto, grosseiramente. Vamos colocar também na nossa massa. Irei adicionar um ovo também para ligar. Basta um ovo. Vou colocar então aqui as 4 colheres de farinha de grande bico. Podia utilizar, obviamente, o tipo de farinha, mas acho que será muito mais interessante adicionarmos também a farinha do grande bico. Irei então picar também grosseiramente um raminho pequenino de salsa. irei colocar também o próprio calda-salsa, porque vai dar textura e sabor e não aproveitar simplesmente as folhas da salsa. Mas quem não gostar poderá retirar, mas acho que vai ficar mais interessante não só pelo sabor, mas sim a textura que nos vai oferecer. Depois, de misturar muito bem, vou, por último, adicionar também o nosso pão ralado. Vou mexer muito bem, que isto vai ficar com uma consistência tipo massa de croquete. Isto acaba por ser um croquete também, mas obviamente não iremos fritar em óleo, tornando então a nossa receita muito mais saudável. O pão ralado irá irá, então, ao forno ser cozinhado. Vou colocar, então, aqui o pão. Ter atenção, também podemos misturar com a própria mão. Neste caso, eu acho que vou verificar aqui o nosso molho. Está perfeito. Eu acho que vou acabar por misturar com as minhas mãos. Vou verificar, então, a consistência da nossa massa. Perfeita, já dá para moldar e fica, então, a nossa bolinha. Vou deixar repousar. O ideal é colocar um bocadinho no frio para ganhar um bocadinho mais de consistência. Esteve, então, meia horinha no frigorífico, para ganhar uma consistência. Vamos, então, bater um ovo. Uma taça, para depois passar, então, as nossas bolinhas. O ovo. Assim, grosseiramente. Perfeito. Temos aqui a nossa amêndoa, não é? Também está triturada com várias texturas. Nem muito farinha, nem muito inteira. Vai dar aqui, também, uma crocância interessante no nosso bolinho, bolinhas, quando for, então, ao forno. Vou fazer, então, aqui, bolinhas. Depois vocês podem fazer, tipo, mais compridinho, este tipo, como fossem croqués. É preferência, como vocês, assim, o desejarem. Tornamos este prato, do ponto de vista de profissional, muito mais equilibrado, porque adicionamos, realmente, ingredientes de excelência. E também será um excelente prato para oferecermos num brunch, lá em casa, ou na casa dos amigos, também. Depois, relativamente à consistência destes ingredientes. Também, é ao vosso gosto. A maçã maiorzinha, ou a maçã mais pequenina. Passar, então, a nossa bolinha por ovo. Passamos, então, pela amêndoa. O que vai parecer... Um bombom típico do Natal, mas não é. Mas podem dar o nome, por exemplo, também. Irá ao forno, até a amêndoa ficar douradinha. A uma temperatura de 70 e 80 graus. Não coloquem uma temperatura muito alta, porque o que vai acontecer é que, rapidamente, vão assar a amêndoa, e o interior fica sem calor e, obviamente, não ajuda a cozinhar a cebola e a maçã. Mencionar, realmente, esta amêndoa também é da região. Sempre que possível, comprar alimentos na nossa região. Para além de nós estarmos a fomentar a nossa economia local, estamos a ter, então, hábitos muito mais sustentáveis, tanto do ponto de vista ambiental, mas também os alimentos sustentáveis, nós sabemos que são muito mais saudáveis. Porque a pagada ecológica é muito mais baixa e, obviamente, estamos a consumir alimentos sazonais. E os alimentos sazonais, obviamente, são muito mais ricos do ponto de vista nutricional. Ovilhamos, então, aqui as nossas últimas bolinhas. Forramos um tabuleiro, para ir ao forno, com papel vegetal. E levamos, então, ao forno. Última bolinha. Perfeita. Temos aqui, então, o nosso tabuleiro forrado. Iremos colocar, então, as nossas bolinhas de sangueira. Irá ao forno, previamente aquecido, a 180 graus, durante 20 a 30 minutos, mas, obviamente, se a amêndoa estiver já a ficar bem douradinha, é retirar, então, do forno. Entretanto, passaram os 30 minutos, retiramos as bolinhas do forno. Nota-se, realmente, que já está a escurecer. Estamos em pleno inferno flaviense. As noites ainda são grandes e os dias ainda são pequeninos. Vamos, então, retirar o nosso chutney. Ter atenção, como eu falei, inicialmente, o chutney poderá ser consumido no ato, mas poderá ser conservado no frigorífico durante dias e dias. Eu vou colocar aqui num fresquinho de conserva, em que vou colocar aqui, para vocês terem a noção que, realmente, poderemos, então, guardá-lo e acompanhar o tipo de pratos. Por exemplo, neste, vamos, então, acompanhar nossas bolinhas, mas, por exemplo, diz muito bem com carnes de aves, nomeadamente, magre de pato, é muito bom, ou carnes de caça. Vou colocar, então, aqui o nosso chutney no fresquinho, para guardar. Retirar. O nosso pauzinho de canela. Aqui está. Vou retirar, realmente, também, o nosso molho para o empratamento. Vou, então, pegar nas nossas bolinhas. Estão a ver aqui a cor? Está perfeita. Colocá-la, assim, aqui. Vou abrir aqui uma. Só, vou dar aqui um jeitinho. Colocar, então, uma boa quantidade de chutney em cada bolinha. E, para terminar, então, o nosso empratamento, realmente, colocar aqui as nossas frutinhas que utilizamos no nosso empratamento. E está mais uma receita feita, realmente, em que utilizamos aqui um elemento, um alimento essencial da nossa gastronomia fabuliana, que foi flaviense, que é a sangueira, mas, obviamente, damos aqui outra roupagem a este produto e tornamos-o mais saudável e, realmente, apelativo para um belíssimo brunch que podemos fazer qualquer dia desta nossa semana. se você vai ter... se a gente está empratado 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 Obrigado.